Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês um vídeo super pedido que foi a Massa Chifon 2.0 tamanho grande na versão chocolate. Espero muito que vocês gostem do vídeo, então chega de enrolar, chega de falar aí, bora conferir o vídeo. Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho 9 ovos ou 540 gramas de ovos, 520 gramas de farinha de trigo sem fermento, 540 gramas de açúcar, estou utilizando cristal, mas pode ser o açúcar refinado, 150 gramas de chocolate em pó 50% cacau, 290 ml de leite em temperatura ambiente, 180 ml de óleo e 30 gramas de fermento. Então na minha batedeira eu começo batendo o açúcar e os ovos, vou bater até virar uma mistura bem clarinha e triplicar de volume, eu vou mostrar o ponto para vocês. O tempo de batimento varia muito de uma batedeira para outra, tá? A batedeira planetária vai bater um pouquinho mais rápido. Então aqui ó, o meu creme ele já triplicou de volume, já está bem clarinho, eu vou parar a batedeira só para mostrar para vocês, mas não tem necessidade de parar, tá bom? Então agora em velocidade mínima eu vou acrescentar o meu óleo e o meu leite. Então aqui ó, o meu leite é o meu leite. Depois de acrescentar o óleo e o leite, eu vou deixar batendo por um minutinho. Então aqui já bati por um minutinho, agora eu vou parar a minha batedeira e dá para ver ali ó, que ela está super cheia. Então não tem como eu misturar a farinha de trigo e o chocolate em pó aqui. Então eu vou trocar de recipiente para um recipiente maior, tá bom? Daí agora eu vou colocar o meu chocolate em pó, vou passar pela peneira e a minha farinha de trigo. Tchau! 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 Com a ajuda de um fio eu vou misturar a minha farinha de trigo e o meu chocolate. Movimentos delicados, de baixo para cima, vai incorporando bem ali a farinha e o chocolate. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas não mexe muito rápido essa massa, tá bom? Esqueci de avisar, mas quando eu comecei a bater a minha massa eu liguei meu forno para pré-aquecer 180 graus. Misturei toda a minha massa aqui, daí agora por último eu vou colocar o meu fermento, misturar brevemente. Daí eu gosto sempre de vir com uma espátula de silicone raspando a lateral e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem. E agora é só colocar na forma. Então aqui eu tenho a minha forma, eu vou deixar passando aí na tela a medida dela, que eu esqueci agora de cabeça, mas eu untei apenas com papel manteiga essa forma, tá bom? Vou colocar toda a minha massa nessa forma. E pessoal, lembrando, massa grande demora um pouquinho mais para assar, ok? Levo no meu forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente uma horinha. O tempo de forno também varia muito de cada forno. Então massa pronta, completamente fria. Vou desenformar e fatiar ela aqui com vocês. Ela ficou uma massa bem alta, uma massa bem legal para trabalhar. Vou utilizar o meu fatiador para fatiar ele e mostrar por dentro. E a massa estifão, pessoal, confesso que é uma das minhas favoritas para trabalhar. Gosto bastante dela, acho ela bem versátil, bem saborosa. Eu gosto muito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E se você ainda não viu a versão branca dessa massa, nessa medida, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então o vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo!